Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal O Pulo do Gato, manutenções e máquinas. Sou João Márcio, técnico de manutenções e máquinas de costura. Essa máquina é uma pespontadeira ou duas agulhas ponto fixo, muita gente conhece pelos dois nomes, duas agulhas ponto fixo ou pespontadeira. Ela está arrebentando, quebrando linha, desse lado esquerdo, ela é duas agulhas, ela tem duas lançadeiras, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Hoje a gente vai trabalhar nessa do lado esquerdo, que a costureira me passou, que ela está arrebentando muita linha. Esse é o calcador da máquina. O calcador, ele está muito bom, está excelente. É um calcador para costura médio e pesada. Ele tem a furação bem larga, que a agulha não pega nele e não está também com folga, ele não tem folga nenhuma. Então, o calcador não tem problema, o calcador está legal. E antes de dar continuidade ao vídeo, gostaria de pedir a vocês que deixasse o seu like aí, que deixasse o seu joinha. Sei que vocês podem fazer um algo a mais para o crescimento do canal e favorecer vocês também com mais vídeos como esse. Se inscrevam-se no canal, ativem lá o sininho das notificações. Dando continuidade ao vídeo, essa é a chapa de agulha, a chapa de ponto para duas agulhas. Ela tem essas duas aberturas laterais, onde encaixa a trava da espiral. Ela trabalha em uma velocidade muito alta e cria muito atrito aqui no encaixe da espiral. E forma muita rebarba que pode cortar a linha. Então, a gente deve fazer um polimento aqui nesses encaixes, nessas aberturas aqui, para poder ficar lisa. Para você ver, a parte de amarelo é o encaixe antes de gastar e de vermelho depois que gastou. Porque vai fazendo o polimento, vai lixando e vai perdendo as quinas, vai perdendo as extremidades. Mas essa chapa ainda está legal, ainda dá para usar há muito tempo ainda. Ainda vai um bom tempo ainda sem dar problema. Quando começa a dar problema, tem que trocar, tem que substituir essa chapa aí. E agora a gente vai fazer um polimento nesses encaixes aí, nessas aberturas onde encaixa a trava da espiral. A gente vai pegar uma lixa. A lixa que eu uso é a lixa da máquina de corte. A máquina de cortar tecido, ela tem uma lixa que amola a faca. E essa lixa, ela é arredondada e é bem grossa. Então, eu dobro ela no meio e ela fica resistente, ela fica firme e dá para mim trabalhar legal na chapa. Fazendo o desbastamento aqui da parte que ficou com rebarba, que está cortando a linha. Pode estar prejudicando a passagem da linha. Então, a gente tem que fazer um polimento aqui. Primeiro, a gente vai fazer um desbaste. A gente vai retirar o excesso. O excesso de deslocamento do aço que forma o corte, que forma ali as rebarbas cortantes. Então, a gente vai tirar só esse excesso para poder depois fazer um polimento. Mas se você não tiver essa lixa aí da máquina de corte que eu estou usando, pode também usar uma lixa de unha. A lixa de unha, ela também é bem resistente. Ela dá para a gente trabalhar nessas quinas aí, nessas superfícies aí da chapa. Primeiro, você vai fazer o mesmo procedimento que eu estou fazendo com essa lixa. Você vai fazer com a lixa de unha, que também dá para fazer. A lixa de unha também é bem firme. E ela consegue retirar essa rebarba. Agora, a gente vai pegar uma lixa mais fina, uma lixa de aço 400 para poder fazer o polimento. A gente vai fazer agora o acabamento fino. Retirar os arranhões, todas as imperfeições aqui que tiver. Porque essa lixa não desbassa, ela só vai polir, né? Deixar a peça bem lisa para a linha passar com facilidade, sem atrito aí. Porque a linha vai passar bem entre a trava da espiral e essa extremidade da chapa aí, ó. Então, a linha tem que passar aí sem atrito. Ela tem que passar livre para poder a máquina funcionar perfeitamente, né? Agora, a gente vai trabalhar aqui, dar uma olhada, ver se a agulha está legal. Eu, previamente, já vi se a agulha não está torta. Torta, ela não está. Essa agulha, nem com a ponta, com rebarba também não está. Mas tem outro detalhe que a gente tem que olhar nessa agulha, que eu vou fazer agora aqui, ó. Que é por dentro da cava, por dentro da furação, ó. Tá vendo? Cortou a linha, ó. Por dentro do furo da agulha, onde passa a linha, deve estar com corte e está cortando a linha, quer ver? O que deve ter acontecido aí é o seguinte. Geralmente, o que acontece é quando o protetor de agulha não está protegendo a agulha da lançadeira. Olha, vai cortar, ó. Viu? Cortou com facilidade. Então, está uma navalha isso aí, né? Com certeza, o que está acontecendo, o que aconteceu nessa agulha aí, foi que o protetor da lançadeira, o protetor da lançadeira, não estava protegendo a agulha, né? Mais para frente, mais na frente do vídeo, a gente vai ver isso aí. A gente vai ver todos os pontos, né? A gente vai ver esse protetor de agulha, certo? Olha, agora essa aí é a caixa de bobina. A caixa de bobina, eu não vou ensinar como regula o ponto dela, mas o ponto está legal. Eu já vi também anteriormente, está tudo certinho. Eu vou mostrar a passagem, como se passa a linha, está vendo? Em vermelho aí, eu estaquei a linha, está certo? Ela vai passar de sair da mola e entrar em três pontos, né? Em três pontos aí, antes de sair da caixa de bobina, certo? A caixa de bobina, depois eu faço um vídeo separado para poder ensinar a regular o ponto da pespontadeira. Um outro detalhe que a gente tem que dar uma atenção especial aí, é o aspiral. O aspiral, ele vai no centro da lançadeira, ó. Estou colocando a mão nele agora aqui, ó. Ele recebe a caixa de bobina. Ele fica estático, né? A lançadeira roda em torno dele, certo? Ele vai no centro da lançadeira e tem a trava que entra na caixa, na chapa de ponto. Agora a gente vai passar a linha no dente, na furação do dente, para ver se tem alguma rebarba na furação do dente. Se tiver alguma rebarba ali, cortante aqui, ó, vai cortar a linha. A gente vai passar a linha, esfrega a linha bem, para lá e para cá, para ver se tem alguma rebarba na furação do dente, né? Do dente do transporte. Mas aqui, pelo jeito, né, ó, para você ver se tivesse alguma rebarba, tinha arrebentado a linha, tinha cortado a linha. Mas está tranquilo, né? O dente não tem problema. Agora a gente vai ver a lançadeira, certo? A lançadeira é essa peça que tem essa ponta, esse gancho que lasca e pega a laçada da agulha, certo? Ela vai passar, né, pela agulha para pegar a laçada. Vocês podem observar que essa lançadeira perdeu um milímetro de ponta, né? Mas é mínima coisa. Agora nós vamos ver a calibragem da altura da agulha, né? Aqui, ó, a altura da agulha, o certo, correto é quando a agulha estiver no ponto morto, lá embaixo, na inércia, ela tem que coincidir com o primeiro parafuso da trava da espiral, tá vendo? Ela vai coincidir certinho. Fazendo essa calibragem da barra da agulha, a lançadeira vai coincidir certinho, ó. Vai dar certinho um milímetro acima da furação da agulha. A gente não vai adiantar essa lançadeira em motivo dessa falta da ponta, porque se a gente fizer isso, a lançadeira vai pegar a laçada muito em cima e muito curta, né? Então, ela pode estar quebrando a linha aí também. Então, a gente vai deixar do jeito que essa regulagem está correta. A regulagem da lançadeira, calibragem de agulha com a lançadeira está certinho. Não vamos mexer, certo? Agora, eu fiz uma animação para vocês entenderem melhor essa calibragem da agulha. A seta está indicando a agulha, certo? O de azul é o parafuso que prende a trava da espiral. O de vermelho é a trava meia-lua que trava a espiral, certo? Essa meia-lua que trava a espiral. Então, aí, ó, está certinho, está coincidindo certinho. A agulha com o primeiro parafuso da meia-lua que trava a espiral, certo? Então, correto. Agora, nós vamos ver a aproximação da agulha com a lançadeira. Vamos ver se a gente vai precisar mexer nessa aproximação. Está bem longe, ó. Esse em vermelho aí, eu destaquei agora para vocês verem, é o protetor de agulha. Esse é o protetor que está desregulado. Pelo motivo de estar desregulado, que a agulha estava com aquele problema de estar com o corte por dentro da furação. Está vendo como está longe essa agulha? Essa agulha está muito longe da ponta da lançadeira, ó. A gente vai ter que aproximar essa lançadeira dessa agulha para poder, é também, evitar ficar quebrando linha e falhar ponto. Tá? Então, para isso, a gente vai virar, vai tombar a máquina agora. Eu vou mudar de câmera. A gente vai tombar a máquina. Eu tombei a máquina, certo? Agora eu estou olhando para o fundo da máquina, para a parte inferior da máquina, certo? Onde vai dentro do cárter, o cárter de óleo, né? Então, eu fiz a animação agora para a gente identificar as peças que a gente vai trabalhar agora para aproximar a lançadeira. A mãozinha, as duas mãozinhas estão indicando os dois parafusos que a gente vai ter que soltar para soltar o bloco da lançadeira. O bloco da lançadeira está em amarelo. Essa peça grande de amarelo é o bloco da lançadeira, onde a lançadeira é encaixada. A gente vai soltar o primeiro parafuso lá em cima, vermelho, que encaixa no chassi da máquina. E depois vai soltar o segundo parafuso em vermelho embaixo, que solta o bloco do eixo que é em verde. O eixo está em verde. O eixo é essa peça toda redonda que está em verde aí. A gente vai soltar nesse parafuso vermelho aí, certo? Então, esse eixo em verde é o eixo principal da máquina. Esse parafuso que está em azul é o parafuso que a gente vai regular o movimento do bloco da lançadeira. Vocês vão entender na animação seguinte agora, tá bom? Então, agora eu fiz a animação mostrando essa trava que nem todas as peças pontadeiras têm, mas esse modelo tem. Mas que não vai mudar em nada o princípio de regulagem. Essa trava em L em vermelho aí, ó, é a trava daquele parafuso em azul. Esse parafuso em azul depende dessa trava estar bem presa para poder chegar o bloco para frente ou para trás, certo? Eu vou fazer agora essa animação. Então, para a gente soltar o bloco, a gente tem que primeiro desapertar esse parafuso que prende no chassi e esse um agora que prende no eixo, ó. Os dois que a gente viu naquela animação. Agora, esse parafuso é o parafuso de regulagem, né? O parafuso que vai aproximar ou afastar o bloco da lançadeira na agulha. Então, aqui, ó, esses dois parafusos embaixo, se eu soltar eles, esse parafuso de regulagem não tem utilidade nenhuma, ó. Ele fica sem função, certo? Então, para ele ter funcionalidade, a gente tem que apertar esses dois parafusos de baixo, ó, os parafusos da trava, né? Apertou o parafuso da trava, a gente vai girar esse parafuso de cima de regulagem, ó. Olha o que o bloco está mexendo, tá vendo? O bloco vai, ó lá, o bloco vai adiantar para a direita, que é o que a gente quer, aproximar a lançadeira da agulha, certo? Agora é só prender os dois parafusos que seguram o bloco. E esses dois parafusos aqui, debaixo da trava, se você soltar ele, você vai liberar o bloco, né? Aí, o que acontece? Se você soltar os dois parafusos que prendem o bloco e bater, também você consegue chegar. E esse é o procedimento a se fazer quando não tem esse parafuso de regulagem e essa trava do parafuso de regulagem, que nem todos os modelos têm. Aí você vai fazer o procedimento padrão, certo? Antes de ver lá o resultado da aproximação da lançadeira na agulha, eu vou fazer uma animação agora, ó, do suporte de agulha. Esse é o suporte da agulha, certo? A bitola de agulha como queira. Uns falam suporte de agulha, outros bitola de agulha. Em vermelho é o suporte de agulha, certo? Em amarelo é a barra da barra de agulha. E nesse parafusinho verde, na seta verde, é o parafuso que prende a bitola, né? O suporte de agulha na barra. E o parafuso azul é que prende a agulha, certo? Então, tem que obedecer essa distância aí, ó, da bitola que eu vou mostrar agora. Dois milímetros e meio, certo? De distância da barra de agulha aí. Garantindo assim que a linha forme uma laçada mais aberta. E evita também que a lançadeira estoure essa linha, né? Quando ela pega no meio dela. Quando a laçada está muito fechada. Proporciona também um desempenho maior quando pega numa parte mais grossa do tecido. Evitando a falha de ponto, né? E, pessoal, eu não vou prolongar mais esse vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou estar disponibilizando a sequência desse vídeo. Desse conteúdo em mais um vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo número dois. E vou estar deixando o link do conteúdo na descrição desse vídeo. Eu peço a vocês que não percam. Que assistam mesmo. Pelo contrário, essa primeira parte ficaria incompleta. Entendeu? De repente, vocês vão tentar consertar a tua máquina. Só com essa primeira parte do vídeo. E, com certeza, não vai dar certo, né? Porque está faltando vários procedimentos ainda aí. Para poder finalizar essa manutenção. Temos muitos detalhes importantes ainda a ser abordados. Antes de finalizar esse conteúdo. Então, portanto, não percam, viu, gente? E vou deixar na descrição do vídeo também o link dos produtos da loja Roma. Todos os produtos dessa máquina pespontadeira alternada, né? Modelo Brother, eu tenho lá na loja Roma. Lançadeira, kit de chapa, dente e calcador, bitola de agulha, espiral, caixa de bobina. E uma infinidade de produtos para a sua máquina, tá bom? Espero que tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Até o próximo vídeo que eu vou estar deixando aqui na descrição. E fiquem com Deus!